Hoje não houve sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Piauí A sessão especial foi dedicada ao jovem Na verdade, uma sessão da UNALI, a União Nacional dos Legislativos Estaduais A iniciativa foi do deputado Severo Olalho, do PMDB piauiense O presidente da UNALI, Sandro Locutor, do PROS do Espírito Santo, presidiu a sessão O deputado Sérgio Pano, Jorge Passos, foi um dos palestrantes Ele apresentou um painel da situação atual da juventude brasileira Jorge Passos disse, por exemplo, que a maioria dos jovens no Brasil é analfabeta E que ainda é a que mais mata e morre no trânsito E o dado mais impressionante, a maior vítima de homicídios no país Segundo dados do IPEA, quase 1,6% do PIB é comprometido quando nós perdemos nossos jovens Ou seja, são potenciais consumidores, pessoas que poderiam também estar no mercado trabalhando E que diante dos extermínios que estão acontecendo no país, hoje até a economia sofre com essas perdas O deputado Severo Olalho, vice-presidente da Secretaria da Juventude da UNALI Falou da necessidade de mais políticas públicas voltadas aos jovens A juventude é a que está mais suscetível a influências externas E má influências inclusive, então nós temos que estar sempre vigilantes e oferecendo para eles Oportunidades para que eles sigam pelo caminho correto Caminho da cultura, do esporte, do lazer, da educação O segundo palestrante foi o jovem deputado do PSD do Piauí, Georgiano Neto Que também defendeu mais políticas públicas para a juventude Nós estamos aqui nesse debate da UNALI trazendo algumas propostas Como a facilitação da entrada desses jovens no mercado de trabalho Principalmente aqueles que estão em busca da primeira oportunidade Como também buscar minimizar esses problemas referentes à criminalidade e também ao consumo de drogas Com o fomento à educação, melhorando o ensino e também qualificando esses jovens E também através do esporte, do lazer e da cultura Precisa-se resgatar a credibilidade, não só nas instituições, bem como nas pessoas E nada melhor do que começar as discussões pela juventude A ideia da UNALI é percorrer todos os estados da federação Fazendo essa movimentação, proporcionando conhecimento e discutir temas relevantes